Música Olá pessoal, está tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Más a GK para aqui, pronto para a última parte do nosso Vamos Jogar de Toy Story 2 Buzz Lightyear to the Rescue. Um jogo que me tem estado... Oh meu Deus, tenho estado a divertir-me imenso com isto. No nosso último episódio nós estivemos a fazer, a recuperar os últimos Pizza Planet Tokens que nos faltavam. Aqui em Elevator Hop e na Hell's Toy Barn. E agora está na hora de irmos para Tarmac Trouble. Bom, que segundo a história do episódio, eu acho que é isto bem na altura... Desculpa agora a cutscene, eu fui obrigado a cortar isto. Está na hora de tentarmos entrar para dentro do avião e salvar a Jesse e o Woody. Depois de termos derrotado o Mineiro. E para a última... vai lá... E para a última parte do nível... Esta música até é bastante... Fixa. Estamos na... Eu sei que isto é mentira. Sei que o que está a acontecer agora no cenário é mentira em relação ao jogo porque... Nunca... Isto nunca aconteceu... Estar a... Estar a... Estar a trovejar e tudo. Portanto... Olá Buzz, eu perdi 5... 5 peças de bagagem. Se os conseguisse encontrar a todos, eu dou-te uma Pizza Planet Tokens. Meu Deus, agora... Isto está tudo do outro lado de... De aviões... Aviões, carros... Compartil... Estamos nos momentos finais do jogo, mas... E isto é mentira. No filme... Nunca choveu. Não choveu nesta parte. Mas Slinky tem um desafio para ti. Já está no meio do aeroporto ao pé... Do posto central. Já agora... Tu consegues saltar... No avião a partida do posto central. Há um token a ser carregado... Do helicóptero. Dá sinal ao helicóptero para aterrar... Ao resolver o puzzle de luz da zona 1. Tu podes utilizar a Zepline... No final deste trolley... Para alcançar a área de puzzle. O Blacksmith... Está no... Está no telhado do edifício da zona 7. Ele está perto da torre radar. Tenta... Eu penso que vi o ham na zona 5. O que você pode fazer? Os... Os trabalhadores... Os mini trabalhadores do aeroporto perderam as bagagens. Está na zona 3. E há... E... 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 Sinceramente eu penso que é mais... Que é melhor... Eu... Eu... Eu ser rápido com este jogo... Rápido neste nível. Pois... Não sei o que é que pode acontecer se... Por causa dessa sensação de luz e trovoada. Porque sinceramente isto nunca aconteceu. Isto do filme nunca aconteceu. Portanto o ham está na zona 5. E há um posto central. Um blacksmith pos. Estou a ver que isto vai ser mais difícil de fazer do que pensavas. Ah este posso. Mas como é que eu faço isto? Bem para já. Acho que a missão mais fácil aqui para fazer é a missão do ham. Só estamos a dar a volta ao aeroporto. Só temos estado a dar a volta ao aeroporto. E já conseguimos quase as moedas todas para o ham. Mas bolas. Ainda assim ainda não vimos o Woody por aqui. Estou a volta ao aeroporto. Estou a volta ao aeroporto. Mas, você tem quatro horas atrás. Efoli. Você tem quatro horas antes do algunha. E você tem quatro horas atrás de uma hora dele. Está Empowerna. Está na hora dele. Você está em quando? OUCH! Olá Buzz, se conseguires chegar ao final deste caminho sem saltar ou tocar na gosma verde, eu te dou uma Pizza Planet Token. Oh meu Deus, este sim aqui é um desafio complicado. Pronto, já tenho as moedas todas para o RAM. Ele tem atualmente 500 moedas, porque o RAM apareceu em todos os níveis. E eu estava sempre a pedir 500 moedas. Tecnicamente... Que zara! Estava tão perto de conseguir. Muito bem, eu agora consigo. É que estão a ver, não podem tocar na gosma verde e... Às vezes a parede de detecção é um bocado... Chata! E obviamente... Podem fazer de duas maneiras. Ou vão devagarinho... Ou vão... Ou vão correr como estou a fazer. O problema é... Se irem devagarinho... Conseguem... São capazes de fazer melhor estas curvas. Por outro lado... Estão a perder tempo precioso... E tempo é coisa que... Ele não te dá. Acho que eles te dão para quê? 70 segundos ou assim? Precidas de perceber melhor... Precidas de perceber bem... Como é que é o percurso a fazer. Mas de resto... Pronto! Ei, mesmo a tempo! Que zara! Mesmo a tempo... Mesmo a tempo de ter terminado o... O coiso. E eu já percebo por razão que tem aqui estes... Estes boosts... Estes Rocketshoes... Estes Rocketshoes... É só mesmo para... Para percorrer esta zona mais rápido. Vamos só para a zona 7... Já falar com o Han... E aí... Já... Já temos a segunda Pizza Planet Token desta zona. E cá está... A segunda Pizza Planet Token. Está na hora de continuar... Vamos continuar... Só nos faltam 3... 3 Pizza Planet Token. Uma por... Um por conseguirmos... Um pelo... Um pelo Boss... Um pelas bagagens... E outro pela... Pelo... Coiso... De Puzzle. Vá! Vamos nos... Dammit! Onde está aqui de Condora. Não faz mal, quem faz uma vez faz duas. Então, usa os botões para mudar as luzes de baixo para combinar com as luzes de cima. O puzzle vai fazer reset se fizeres mais de três tentativas. Se tu computares o puzzle, o helicóptero desce e tu pode alcançar a Pizza Planet Token. Não há tempo para perder! 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 OI! como é que se faz isto? Então... Vamos lá. Não há tempo para perder! Não há tempo para perder! Não há tempo para perder! Mas agora... Ligo o verde... E faço reset! Se ligar o vermelho... Apago o azul! Estou... Serioso! Ahá! Finalmente consegui! Yes! Bom... Com isto... Um, dois, três... E... Já podemos ter a nossa próxima Pizza Planet Token! Agora... Como alcançar... Agora eu tenho que saber como é que eu consigo chegar... Até ali ao avião... Ah, espera um minuto. Aquele posto ali, será que consigo utilizá-lo para subir? É porque se conseguir subir àquele posto, então posso usá-lo para subir às outras... E há que consigo! E como não está sempre a andar à volta... Uau! Isto sim é que se podia dizer que estava um grande climax. O problema é que temos de ter cuidado em correr. Precisamos de ter calma aqui a correr. E agora temos de saber... Acho que tenho de saltar aqui. ... 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 Consegui! Derrota o Black SmithBot para conseguir o Pizza Planet token! Já percebi! Estes últimos bosses que temos estado a enfrentar só foram capazes de ser destruídos por causa deste Speed Attack! Interessante! E pronto! Mais uma Pizza Planet token! Só nos falta uma! E esta última provavelmente vai ser quase impossível! Agora! Se eu fosse uma Mala! Onde é que eu me encaixaria? Hummm... Hummm... Porque tecnicamente já fizemos tudo! Porque... Verdade seja dita, já fizemos quase tudo! Só nos restam mesmo... As Malas! Onde é que poderão estar? Onde é que poderão estar? Já encontramos algumas mas... As Malas! A Arquíntese da Câmara de Bola de Bola... As Malas! Agora! As Malas! As Malas! As Malas! As Malas! As Malas! As Malas! E eu teo! Estou a ouvir um saltitar de mala! As Malas! As Malas! As Malas! As Malas! Onde é que está a próxima mala? Onde está a próxima? Eu não fico em mim, não. Eu não fico em mim. Eu não fico em mim. Ok, recuperamos um bocado de energia. Epa, não podem só aceitar 3 malas e o resto que se lixa. É que acho que seria muito mais fácil. Também, se há local que se sabe que é possível perder as nossas coisas são nos aeroportos com as maldas. Ah, cá está mais uma. 4. Só mais uma. E pronto. O que é isso? Sim. Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já. Já, já. 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 E um, dois e três. Opa, deve haver qualquer coisa. Vamos lá ver se com o modo de visão consigo ver alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pois aqui, aqui nas horas 6 não parece haver nada. Aqui já vi tudo. Ali também já vi tudo. Maldito! De facto, sinceramente, só se for ali que a asa do avião consegue chegar até ali. Opa, só uma maneira de descobrir. Ih, pá, já passamos tanto tempo. Tenho estado aqui a andar às voltas. Já demorámos demasiado tempo nisto, mas olha, lamento imenso pessoal. A sério que lamento. Pelas coisas a estarem a andar como estão. Porque... Prontos. Agora temos que dar a volta, chegar ou andar à zona 8. E... E tentar outra vez. Pois, era o que eu pensava. E pronto, já temos todas as malas. Agora está na hora de pegarmos na Pizza Planet Token e irmos embora daqui. Finalmente. Mas lá vamos ter que atravessar tudo. Tudo. Onde é que está? Onde é que está? Eu acho que é aqui na zona 3. Acho que foi. Pronto, obrigado por encontrar as bagagens. Então vamos lá, a última Pizza Planet Token. Vamos embora daqui. Espero que o próximo nível não seja assim tão longo. Mas pronto. Todos os upgrades. 1, 2, 3, 4, 5. Pisa Planet Token. Pisa Planet Token. Colocionaste todos os 50 Token. Deve ser, deve ser um macatezinho qualquer, mas... Mas não. Não o mexo. E acabamos nós para... The Final Showdown. Prospector Showdown. Também é chamada assim? Ok. Vamos lá ver o que é que acontece. Buzz! Jesse! Eu tenho o Space Ranger! Hã? Uh! Get up, boys! Get up, boys! Yeah! Showtime the toy, Jeff! Uh! Showtime the toy, Jeff! Pronto, pelo momento ainda temos vidas, portanto. Pronto, só nos falta mais um, o blacksmith. E, vai lá, mais um bocadinho, mais um bocadinho. Pronto, derrotamos. Jesse, Woody, estão bem? Final showdown, derrotado. E acabamos o jogo, simplesmente. Estou a gravar, gravamos o jogo e assim nunca mais fala-se nele. E pronto, com isto, grava-se o jogo e acabou-se o jogo. Sim. Não vale a pena ver isto porque... Simplesmente não vale a pena. E, ao melhor, valia a pena mas infelizmente eu não posso mostrar porque tenho medo que o coisa não me permita. Parabéns que completaste Toy Story 2 Buzz Lightyear to the Rescue. E pronto. Podemos finalmente dar por terminado este jogo. Este jogo até foi interessante. Sem dúvida este jogo foi interessante porque contava os acontecimentos da história do Woody e de Buzz, mas normalmente pela perspectiva do Buzz Lightyear. Não pela perspectiva do Woody. Eu sei que a história em si é muitíssimo boa e eu adoro este filme. Este foi um dos filmes que me fez dizer, sim, é possível dizer que existem boas sequelas. Sem dúvida nenhuma que as personagens aqui foram muito bem trabalhadas. Vimos todas as personagens aqui a interagir, o Buzz a interagir umas com as outras, mas ao mesmo tempo... O que é que eu acho do tamanho em si? Eu acho que este jogo, acreditem ou não, eu sinto que este jogo é um jogo de mundo aberto. Digamos, tens um nível mas ao mesmo tempo tens um espaço gigantesco do qual tu podes explorar qualquer zona que queiras. Qualquer zona que quiseres, cumprir os objetivos que tu quiseres e só... E mais nada, mas ao mesmo tempo não é exatamente tão aberto, pois só existem níveis. Estão a compreender a ideia? Mas pronto. O que é que eu achei da jogabilidade do Buzz? Eu gostei da jogabilidade do Buzz porque sentia-me pesado mas sentia-me brinquedo. E é assim que se deve sentir. De pesado mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo sentir-se... Sentir que temos a controlar bem o Buzz. E... Bom, com isto terminei. Eu não sei bem o que fazer agora para a próxima vez. Não, é que sabem que eu estou a gostar de fazer estes jogos... Estes jogos... Estes mini... Estes jogos pequenos para a PS1 e tal. Estou a pensar em fazer mais. Estou a pensar em fazer mais. E eu recentemente consegui comprar o... Os últimos... Os... Consegui ter a trilogia completa do jogo Spyro... Da série Spyro the Dragon para a PS1. Eu acho que estou a pensar em voltar para a era de Spyro. E há. É o que vou fazer. Estou a gostar muito. Estou a gostar dessa ideia. Para quem não sabe. Spyro the Dragon foi o primeiro jogo que... Que eu fiz para aqui para o canal em português. E... Digamos. Voltar a fazer o Spyro. Voltar a fazer um Spyro. Porque não. Até... Até parece-me uma boa ideia. O Spyro foi uma das minhas primeiras mascotes que eu... Me apaixonei. A primeira sendo o Sonic o Ouriço. Obviamente. E... Eu acho que... Merece... Merece. Merece continuar. Então fazemos assim. Fiquem a ver. Porque ainda estamos a continuar o outro. Vamos jogar que tenho aqui a dar no canal. E... E... Na próxima vez que estivermos a fazer... Vai lá. LPs retro. Vamos voltar para o mundo dos dragões. Em Spyro the Dragon. Vamos para o jogo Spyro 2. Reptos Rage. Tch. Tch. Mas entretanto. Comentem. Façam like. Deem as vossas opiniões sobre toda esta série. E que eu gostei imenso de fazer. Um obrigado muito especial ao Crana. Por ter feito a análise ao jogo. E... Eu... Tipo. Foi graças a análise que eu disse. Olha porque eu tenho um jogo. Não... Não há problema se eu fizer o LP. Por mim. Tudo bem. E... Como... Vai lá. Eu vou... Vou voltar a colocar o link da descrição. O link do vídeo do Crana. No meu... Na descrição. E... Já sabem. Façam like. Comentam. E... O meu próximo LP. Continuem a ver o LP que ainda estou a fazer. E... O próximo LP que vou fazer. Vamos voltar para o mundo dos dragões. Spyro the Dragon 2. Riptole's Rage. Vai ser o próximo jogo que eu irei fazer. Fiquem para ver. Males AK para despedir-se então de Toy Story 2. Buzz Lightyear to the Rescue. Vejo-vos no meu próximo. Vamos jogar. Fiquem bem pessoal. Para o infinito. E mais. Além.